Aqui no túnel, rosa dos ventos, dos ventos porque tem um vento delicioso, Melissa se refrescando depois de ter andado nessa ponte, a Alissa, medo puro, nem saiu do lugar porque eu tava com medo de cair, e nós estamos aqui no túnel. Pessoal, aqui eu assisti esse vídeo, eu quero falar pra vocês que quando você anda, parece que o negócio tá se mexendo, mas eu vou falar isso pra vocês. Quando você vai andando pra frente, parece que o negócio tá se mexendo pra trás, quando você tá andando pra cá, parece que o negócio tá se mexendo pra cá. O segredo é sempre pisar nas tábuas que tem essa madeira aqui embaixo, vai ficar tudo certo. Eu não fui até o final, mas eu fui na metade, eu só não fui até o final, porque meu pai, o quê? É velho e tá cheio de dor, dor aqui, dor ali, dor lá. Porque ele não deixou, então, e as outras madeiras estavam saindo, estavam sem buraco, então ele não deixou. E a Alissa ficava daqui gritando, cuidado, cuidado! Ela não deixou, né, ela não deixou. Ela não deixou, ela não deixou. E ela era muito pequena pra passar por aqueles buracos, atravessar a costeira, mas a gente conseguiu. E na metade, voltar, é claro, porque a gente ficou com um pouco de medo. Mas se ter coragem e confiança, você consegue. E você, Alissa, você foi? Não, eu acho que ninguém devia ter ido. Não, eu acho que ninguém devia ter ido.